Como armazenar alho poró cru e cozido? Precisa ficar na geladeira ou pode deixar na temperatura ambiente? Será que posso congelar para durar mais tempo? Neste vídeo, falaremos um pouco sobre o armazenamento do alho poró fresco para que não estrague tão rápido. Como armazenar alho poró? O alho poró cru não deve ficar na temperatura ambiente, pois estragará muito rápido. Assim que chegar do mercado ou feira, coloque o alho poró em um saco dentro da geladeira e lave na hora de comer. Atenção! Em dias comuns, a lavagem antecipada dos legumes não era necessária. Mas nesta época de pandemia de Covid-19, é importante lavar os legumes assim que chegarem nas compras. Deixe de molho na água sanitária própria para lavagem de legumes por 15 minutos, uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Depois coloque para secar, seque com papel e coloque em recipientes plásticos na geladeira. O alho poró cru vai durar umas duas semanas sem estragar na geladeira. Se o alho poró estiver cozido refrigem em pote plástico assim que acabar de comer, nunca deixe mais do que duas horas fora da geladeira, pois estraga muito rápido. O alho poró cozido vai durar até cinco dias na geladeira sem ficar ruim. Pode congelar alho poró? Sim, você pode congelar tanto o alho poró cru quanto o cozido. Algumas pessoas fazem branqueamento do alho poró cru antes de colocar no freezer para manter sua textura e cor, mas fica a escolha de cada um. Se você quiser fazer, é só limpar e cortar o alho poró. Colocar na água fervente por dois minutos e depois dois minutos na água com gelo. Coloque para secar depois, passe para a forma fazendo apenas uma camada e leve ao freezer. Depois que congelar, passe para um saco e volte ao freezer. Quem não quiser fazer branqueamento é só lavar, cortar e colocar na forma fazendo uma camada. Leve ao freezer. Depois que congelar, passe para o saco e volte para o freezer. Tire a quantidade que for utilizar para não descongelar tudo. No freezer, o alho poró cru ou cozido vai durar até um ano sem ficar ruim, desde que não ocorra mudança na temperatura. Como saber que estragou? Sempre verifique o cheiro e o aspecto. Notando algum cheiro estranho ou manchas ou até mofo, não coma, descarte, pois pode ser perigoso para sua saúde.